Nos primórdios da era moderna, dos animes e mangas, haviam duas histórias que batalhavam para aclamar o título de sucessor de Dragon Ball. De um lado, nós tínhamos a história do jovem ninja que desejava se tornar Hokage de sua vila. Do outro lado, nós tínhamos a história de um garoto idiota que se transformava num caçador de fantasmas e alguma coisa, era um clone de Hakusho basicamente. E você deve estar pensando, mas Araújo, você é hater de Bleach? Como você pode gostar tanto assim de Naruto e não gostar de Bleach? Não se preocupe, porque eu escolhi o lado errado dessa guerra. Pois é, esses são os jogos de Bleach. Em seus 15 anos de história, Bleach deixou sua marca no mundo dos games também. Mas será que pelo menos ali teremos um bom legado dessa franquia? Bem, a verdade é que Bleach carrega uma extensa lista de jogos em seu nome. São mais de 20 títulos, e em múltiplos gêneros e séries. Então, ao invés de apenas ver esses jogos em ordem de lançamento, vamos vê-los por séries. Começando com provavelmente aquele que a maioria dos fãs já conhecem, com Bleach Blade Battlers. O primeiro jogo foi lançado em 2006 para o Playstation 2, e permitia batalha entre 4 jogadores. Não era um jogo particularmente ruim, mas também não tinha nada decepcional nele, e o elenco de personagens ainda era bem limitado. Isso melhorou em 2007, com o lançamento de Bleach Blade Battlers 2, mais refinado, com mais opções, um modo história mais interessante e completo. É um jogo melhor, o problema é que estes dois saíram apenas do Japão. No entanto, nossa próxima série foi lançada em inglês, começando com Bleach The Blade of Fate, um jogo de luta de 2006 para o Nintendo DS. E não é um jogo de luta ruim, na verdade, é que jogos de luta importáteis, em sua grande maioria, não são excepcionais. Mas Bleach Blade of Fate funcionava, combinando o sistema de cartas com o sistema básico de combate em 2D. Era uma boa distração, mas não era mais do que isso. Em seguida tivemos Bleach Dark Souls, de 2007, que francamente era mais do mesmo. Algumas mudanças, mais personagens, refinamentos, mas nada realmente memorável. Em seguida tivemos, em 2007, Bleach The Third Phantom. Este é um jogo mais curioso, é um repetido de estratégia tática, contando uma história completamente original, com personagens originais. Embora a ideia fosse boa, a execução deixou a desejar. E o jogo combinava uma história digna de filler de anime, com um sistema de combate desnecessariamente obtuso e repetitivo. Vale mais como uma boa ideia do que como um bom jogo. Então, em 2009, tivemos Bleach The Fourth Flamebringer. Este lançado apenas no Japão. Era um side-scroller de ação, que na verdade é o gênero mais provável de se encaixar com Bleach. Mas é completamente dispensável. E você não está perdendo nada em deixar este jogo em particular de lado. O jogo que provavelmente muita gente já experimentou quando se fala de Bleach, no entanto, foi o Bleach GC. Da Sogari Ni Mamiro Shinigami, para o GameCube, de 2005. E se você prestou atenção no título, já sabe que este apenas saiu no Japão. Sendo um jogo de 2005, com um anime estreando em 2001, o jogo tinha uma seleção bem previsível de personagens. Com 25. Decente para um jogo de luta. Mas o gameplay simplificado deste jogo, não fez muito para ajudar a vingar Bleach como uma marca a ser respeitada no mundo dos games. Mas, pelo menos, ele não fez o que a próxima série desta franquia fez. Em marcar o nome da franquia com uma série de jogos medíocres. Bleach The Soul foi uma série de jogos para o PSP. Que começou em 2005 e terminou em 2010 com Bleach The Soul 7. Se você entende de matemática, vai ter notado que entre 2005 e 2010, são 5 anos. E esta série tem 7 jogos. Sim, 7 jogos de luta. Lançados um por ano. E no caso de Hit The Soul 1 e 2, no mesmo ano de 2005. Todos esses saíram apenas no Japão. E apenas deram atualizações um do outro. Com mais personagens, acompanhando as novidades da temporada do anime na época em que o jogo foi feito. Um jogo de luta para PSP já geralmente não é grandes coisas. Mas não precisa ser ruim. Hit The Soul, no entanto, luta para ser medíocre. Uma outra pequena franquia foi Bleach Soul Carnival. Também para o PSP. Com lançamentos em 2008 e 2009, eram side-scroller de ação com elementos de RPG. E que, na verdade, foi até muito bem recebido. Mesmo tendo sido lançado apenas no Japão. Porém, com o gameplay lento e repetitivo, Soul Carnival também não fez com que Bleach se tornasse um nome respeitável no mundo dos videogames. No Game Boy Advance, nós tivemos Bleach Advance. Kurenai Nisomaru Soul Society. Também lançado apenas no Japão em 2005. Um jogo de ação medíocre e absolutamente esquecível. Tanto que você já até esqueceu o nome que eu falei agora há pouco, há 10 segundos atrás, não é verdade? Mas não tem problema, porque finalmente temos um jogo que merece um pouco de atenção. Mesmo que não muita. Bleach Hanatarechi Yabou era um RPG de ação lançado para o PS2 em 2006. O pecado é que quando ele foi lançado, ainda não havia muita história e desenvolvimento de personagens no anime de Bleach. Fazendo com que esse jogo se tornasse superficial. Mesmo tendo uma apresentação visual decente e um sistema de gameplay mais interessante que outros jogos nessa lista. Isso porque um ano antes, em 2005, tivemos Bleach Eabarechi Tamashi para o PS2. Um jogo de ação em 3D que era o mais rudimentar e básico beat'em up possível. Escolha seu personagem favorito e um parceiro e bata em dúzias de monstros genéricos até juntar energia suficiente para soltar o ataque especial que aparece no anime e mangá. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, um tédio. Eventualmente, em 2011, tivemos Bleach Soul Ignition para a PS3. E adivinha só, esse jogo foi lançado em inglês. Mas com qualidade de produção bem superior a tudo que vimos até agora. Só que infelizmente cometendo o pecado mortal de ter pouco conteúdo. Era possível explorar todo o conteúdo principal do jogo em apenas 4 horas. Uma espécie de Musou Lite. Esse jogo tinha você detonando hordas e hordas de inimigos num grade intenso e absurdamente repetitivo. Não era necessariamente um jogo ruim, mas um que foi sacrificado no altar dos jogos genericamente superficiais. Bleach hoje sobrevive com dois títulos para celulares. O primeiro foi lançado em 2014, apenas no Japão. E o segundo, Bleach Brave Souls, foi lançado em janeiro de 2016 em inglês para Android e iOS. Mas, francamente, quem se importa? Mas, se você achou que era ruim até agora, nós finalmente chegamos na parte que não pode ser evitada. Esses são os jogos de Bleach no Nintendo Wii. O que significa que é hora de trazer as armas para a batalha. Sim, o Nintendo Wii teve seus jogos de Bleach. Bleach Shattered Blade foi o primeiro lançado em inglês em 2007. Um jogo de luta absurdamente tedioso, onde tudo no combate se resume a balançar seus braços para encher a barra de especial, para tentar soltar o seu especial no inimigo antes que ele solte o dele. Igualzinho no anime. Diversão para a criançada toda. Mesmo tendo uma história única e exclusiva, que tenta até se conectar com a história oficial do anime, Shattered Blade é simplesmente terrível. Mas não tão terrível quanto o próximo jogo. Esse jogo é ruim demais. Eu preciso de uma arma mais forte que um simples remote. Eu preciso de uma arma mais poderosa. Agora sim! Bleach vs. Crusade foi lançado apenas no Japão em 2008, tentando ser uma versão mais polida e renovada de Shattered Blade. Eu confesso que acompanhei o lançamento desse jogo na sua época bem de perto, e eu estava muito empolgado. E o que consegui foi um jogo absurdamente repetitivo, com uma câmera escrota, um sistema de combate genérico, que apenas exige que você balance seus braços aleatoriamente. E, sabe, é difícil até falar. Esse é um jogo tão ruim, que se torna até difícil derrotá-lo nesta simples apresentação. Mesma merda! Não dá, Jorge! Esse jogo é ruim demais! Nem os nossos poderes combinados são suficientes para derrotar o pior jogo de Bleach no Wii! Só existe uma solução! O meu nome é Raújo, este é o canal Caps Lock, e eu espero ver você aqui no próximo vídeo.